Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A paz de Jesus, o amor à Santíssima Virgem Maria. Estamos começando mais um Com Fé da Manhã, nesse dia 24 de outubro. Seja bem-vindo a esse canal de evangelização. Aqui quem vos fala é o Padre Fabrício Rodrigues. Deus te abençoe. Iremos miguitar o nosso evangelho de hoje e também ouvir a história do santo deste dia. Sempre trazendo evangelizações, te convido a fazer parte dessa família. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, versículos de 35 a 38. Lucas 12, 35, 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Seja como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando-o e se revirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Interessante o confronto dessa pequenina página com outras passagens bíblicas. O cinto sobre os rins lembra a atitude dos hebreus em vias de deixar o Egito. As lâmpadas acesas recordam a parábola das dez virgens de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Se a primeira atitude indica que a espera comporta o movimento ao encontro do Senhor, o segundo mostra com a espera uma vigilância perseverante. Note-se a insistência sobre a delonga da vinda do Senhor. O versículo 37 descreve a atitude do Senhor em relação a quem soube esperar. A vigilância cristã é muito inculcada por Cristo. A vida do cristão deveria ser inteiramente voltada para preparar o encontro com o Senhor. A morte, que provoca tanto medo em quem não crê, para o cristão é uma exaltante meditação. Marca o fim da prova, o nascimento para a vida imortal, o encontro com Cristo, que nos leva à casa do Pai. A parábola põe em evidência a pronta atitude do servo à espera do patrão. O elemento essencial do relato está, porém, na inversão das situações. Os servos tornam-se patrões e, em vez de servir-se, põe a mesa e o patrão desce a servi-los. O crente é o homem da grande esperança. Todo dia, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos seu corpo e sangue para obter a coragem de permanecer fiéis e ativos. É o nosso evangelho de hoje e que, a partir dele, você consiga trazer Jesus para a sua vida. Dia 24 de outubro, dia de São Maglório. Esse é um santo que eu mesmo confesso para vocês que nunca tinha ouvido falar. E hoje, vou trazer a história dele para vocês. São Maglório nasceu na Bretanha, perto do fim do século V. Quando ele e seu primo São Sansão chegaram a um estágio onde deviam escolher seu caminho de vida, Sansão se retirou para o mosteiro e Maglório voltou para casa, onde viveu na prática das virtudes. Amão, pai de Sansão, tendo sido curado de uma perigosa doença, através da oração, deixou o mundo e consagrou-se a Deus, junto com toda a família. Maglório foi tão profundamente afetado por isso, que junto ao pai, à mãe e aos dois irmãos, decidiu fugir do mundo e todos deram seus bens aos pobres e à igreja. Maglório e seu pai uniram-se à Sansão e obtiveram sua permissão para receber o hábito monástico na casa que ele presidia. Quando Sansão foi consagrado bispo, Maglório o acompanhou nos trabalhos episcopais em Armórica, ou Bretanha, e com sua morte o sucedeu na Abadia de Dolly, no mesmo caráter episcopal. Três anos depois, então com setenta anos, renunciou ao bispado e retirou-se para um deserto no continente, e um tempo depois para a ilha de Jersey, onde fundou e governou um mosteiro de sessenta monges. Faleceu por volta do ano de quinhentos e setenta e cinco. São Maglório, rogai por nós! Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Outros santos do dia de hoje, Santo Antônio Maria Claré, Santo Evergílio e São Luís Ganela. Outros santos que também possuem histórias muito bonitas. Mas vamos pedir a proteção de Deus, vamos nos consagrar a nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.